Meu estilo de música é só em CD Beleza? Aqui ó, tenho um CD aqui pra gravar, tá bom? Tenho um CD aqui pra gravar também, certinho Como quem me segue lá no Instagram sabe que eu tenho um CD pra gravar Já mostrei isso aqui, certinho Então isso aqui é o meu estilo de vida, tá bom? Esse aqui é o estilo que eu gosto Ouço música do Cazuza também, certo? Ouço vários outros estilos de música Até orquestra eu tenho aqui também, belezinha? Até orquestra, tenho vários outros estilos de música, certo? Pra quem fala que CD não existe mais Tem pessoa que ainda tem, beleza? Tem muita gente que ainda tem CD em casa, certo? Que tem um aparelho que toca ainda, certo? Que não coloca pra funcionar, mas ele funciona, certo? Eu consigo até arrumar ele pra você, ele volta a funcionar perfeitamente E tá aqui os CDs, todos tocam perfeitamente, belezinha? Aqui eu também tenho outra pilha, certo? Sem corte no vídeo Aqui eu tenho outra pilha de CD, né? Três pilhas de CD E mais os CDs aqui embaixo, certinho? Aqui eu tenho o nome de todas as músicas que tocam em CD Certinho? Tá aí, ó Todas as músicas que tocam em CD, certo? E tá aí, todos os CDs que eu tenho, beleza? Chico Buarque Como você pode ver aqui, ó Chico Buarque Roupa Nova Aqui, ó Banda Roupa Nova Aqui, ó Tenho CD da banda Roupa Nova Né? Tenho várias outras bandas aí Aqui, ó É... Zeca Pagodinho Beleza? Então eu curto também samba Belezinha? Tá aí Aqui, ó Música Sertaneja Beleza? E é isso aí, galera Até a próxima Valeu! Fui!